E nesta terça-feira um grande evento aconteceu em Rio Verde, no estado de Goiás, está encerrando neste momento com a presença do presidente Michel Temer e também do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Na oportunidade, Maggi confirmou os recursos disponibilizados para o pré-custeio da safra campanha 2018-2019. De acordo com o ministro, serão colocados à disposição do agricultor brasileiro R$ 12,5 bilhões para aquisição antecipada de insumos e outros fatores necessários para o cultivo da nova safra. Esse valor fica acima das expectativas que se tinham inicialmente para os valores do pré-custeio, que até então se falava em R$ 12 bilhões. Vamos aos números aqui. Nós temos aqui um comparativo daquilo que está sendo disponibilizado nesta terça-feira, R$ 12,5 bilhões, e aquilo que foi disponibilizado para o pré-custeio da safra 2017-2018. Na época, R$ 10,8 bilhões. Esses R$ 10,8 bilhões representaram 29 mil contratos atual da safra, que segue até junho de 2018, de acordo com o Banco do Brasil. Um outro fator importante é em relação a esses R$ 12,5 bilhões. Esse é o montante colocado à disposição de toda a agricultura nacional para pré-custeio, mas em quanto? Quem tomar esse crédito, em quantos meses vai poder fazer esse pagamento? Os valores que nós anunciamos aqui, que estão disponíveis no Banco do Brasil, são de R$ 12,5 bilhões. Quem fazer a aquisição dos valores vai poder pagar em 14 parcelas, 14 meses. 14 meses, aliás, é o prazo de amortização. Você vê aqui que o recurso disponível total, R$ 12,5 bilhões, tem uma amortização em 14 meses, juros praticados de 7,5% a 8,5%. Portanto, ele vem abaixo daquilo que foi a média da temporada 2017-2018. As linhas têm recursos controlados, oriundo das captações da própria poupança rural e também dos depósitos à vista. Essa questão aqui dos juros que foram colocados através do Banco do Brasil para o pré-custeio, tinha sido já um grande motivo de discussão, em termos daquilo que vai acontecendo com a disposição de crédito rural, porque com a taxa Selic a 7% e uma inflação que ficou ligeiramente acima de 2%, não tinha por que você ter uma taxa de juros tão elevada como aquela que foi da safra 2017-2018. Ficou mais baixa, mas ainda assim, o produtor rural pode ter certeza, valores ainda para a taxa de juros são altos, são elevados em relação à agricultura nacional.